Meu nome é Adriano Carrige, eu faço parte da Auditoria Cidadã da Dívida. Estou muito honrado de estar aqui, contribuindo com essa luta que é importante. A gente vê aqui muitas pessoas de outros movimentos, porque a Auditoria é uma luta transversal, ela passa por várias outras causas e serve de ferramenta para várias outras causas. Então, é uma alegria estar aqui com tanta gente afim e contribuindo para construir um mundo melhor. Esse é o Seminário Nacional. A gente teve aqui um seminário regional também. E a gente não conseguiria estar aqui, primeiro, sem a presença de vocês e sem os vários apoiadores que permitiram a gente construir esse seminário. À frente de todos eles, a gente queria agradecer imensamente o Hospital Santa Catarina por ceder aqui o auditório e colocar aqui todos os funcionários aqui que estão à disposição, correndo para produzir esse evento. Esse evento a gente queria agradecer nas pessoas das irmãs Ruth, obrigado, Redigieri e da irmã Lia Gregorini. Várias outras entidades, muito obrigado. Obrigado a elas. Várias outras entidades permitiram que a gente realizasse esse evento. E eu vou citá-las pela sigla, para não tomar mais ainda o tempo. Peço desculpas aí aos apoiadores. OAB Conselho Federal, CNBB, ASFOC-SN, CEAP, ANDES, IFC, FEBRAFIT, AFF-EMG, APU-BH, ACIBAMA-RJ, ANFIP, ACIBGE, COBAP, Fundação Lauro Campos, UNAF, FENAS-PS, FENAS-TC, CORECOM-DF, CORECOM-DF, CINAIT, FASUBRA, APRUMA, FENAFISCO, UNACOM-SINDICAL, Fundação ANFIP e CAIS. Obrigado a todos os apoiadores. Eu vou anunciar depois, no decorrer das apresentações, eu vou aproveitar uma passagem entre uma fala e outra para anunciar as entidades aqui presentes, também apoiadoras. Então, sem mais delongas, eu quero dar início aqui ao Seminário Nacional Corrupção e o Sistema da Dívida, chamando os palestrantes, agradecendo imensamente aí pela contribuição, pela presença, começando pela Carmen Cecília Bressani, coordenadora aqui do Núcleo São Paulo da Auditoria da Dívida. Ela é advogada, auditora federal aposentada, ex-presidente da UNAFISCO São Paulo, diretora fundadora da Associação dos Servidores Fazendários e coordenadora aqui do Núcleo São Paulo. Eu tive a imensa felicidade de encontrar a Carmen na Avenida Paulista, numa manifestação, e então, graças a essa sorte, eu pude estar presente no Núcleo São Paulo desde o início. E para eu estar lá na Paulista, muita gente antes de mim estava lutando para isso acontecer. Então, eu agradeço também agora a todos que já estão há muito mais tempo lutando e que permitem a gente estar aqui. Agradecer aqui a Maria Lúcia Fatorelli também, que vai estar na mesa e que propiciou a gente estar aqui também. O segundo palestrante, a segunda palestrante, desculpa, é a senhora Raquel Varela. Muito obrigado, é a historiadora. Investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Investigadora do Instituto Internacional de História Social, onde coordena o projeto internacional In the Same Boat, Shipbuilding and Ship Repair Workers Around the World, 1950-2010. É coordenadora do projeto História das Relações Laborais no Mundo Lusófono. É doutora em História Política Institucional, Instituto Universitário de Lisboa. É, neste momento, presidente da International Association Strikes and Social Conflicts. É vice-coordenadora da Rede de Estudos do Trabalho do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais em Portugal. É, de, entre outros livros, coordenadora do estudo Quem Paga o Estado Social em Portugal. Muito obrigado por ter atravessado o Atlântico, por estar aqui com a gente. Você engrandece muito esse evento. A terceira pessoa que eu tenho enorme satisfação de chamar é Fernando Siqueira. Ele é engenheiro eletricista, foi presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Foi primeiro colocado, inclusive, no concurso nacional quando ele entrou. Chefe do setor de projetos especiais, divisão de engenharia do departamento de produção. Gerente geral de projetos Bacias de Campos e Santos. Curso de engenharia de petróleo, gerência de projetos e MBA em previdência complementar. Livro sobre Petróleo e Petrobras, Gasoduto Bolívia Brasil, Estrutura de Preços do Petróleo, O Pré-Sal e a Geopolítica do Petróleo. 2009, Personalidade do Ano na área de Energia da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. 2015, Disploma de Honra ao Mérito do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Obrigado, Fernando. O Fernando também já conheci de outras lutas e quando eu vi o nome dele aqui, fiquei muito feliz porque tem algumas coincidências que dá uma sensação de que a gente está no caminho certo. E a presença do Fernando, que quando eu comecei a entender melhor o mundo e comecei a lutar, ele estava ali defendendo a Petrobras contra a sexta rodada de licitações do petróleo e eu pude conhecer melhor o que está em jogo. Obrigado, Fernando. Queria chamar agora o senhor Francisco Inairo Gomes do Nascimento, o professor Francisco Inairo Gomes do Nascimento. Ele é professor de ética e filosofia, advogado com especialização em administração de empresas, pesquisador nas seguintes áreas do conhecimento, ética, política, economia social, cultural e educacional, autor do livro Semente de Democracia, a Ideologia do Mérito, precursor do quarto sistema, o Sistema do Mérito, presidente do Conselho de Deliberação e Ética da Universidade do Mérito, Unimérito, presidente da Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética. Muito obrigado. Por fim, gostaria de chamar a nossa Maria Lúcia Fatorelli. Ela é coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil desde 2001. Atualmente, ela integra a Comissão Internacional instituída pelo Parlamento da Grécia para realizar a auditoria da dívida do país. Foi membro da Comissão para Auditoria Integral Equatoriana, em 2007 e 2008, e assessorou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua dedicação a essa causa. Obrigada. 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 Obrigada.